Esse é Adenilton, e ele é gente que dá zigue no mosquito. Adenilton, mostra aí como é que se faz para não deixar o mosquito da dengue se criar. Os cuidados são esses aí, as plantas estão sempre sendo regadas, mas sem prato com água, com borrifador, mas sem acumular água embaixo, justamente para poder evitar o foco da dengue. Aqui a gente tem uma hortaliçazinha, e também, da mesma forma como as plantas na sala, ela não tem água acumulando embaixo, os ralos também são sempre fechados. E apesar da gente morar em apartamento, a gente tem que ter o cuidado, né? A gente tinha um tanque que ficava de reserva no fundo do prédio, um reservatório de água, mas a gente percebeu que estava dando lavas e acabou vaziando esse tanque, colocamos ele de cabeça para baixo, emborcado, mas aqui a gente está preparado. Esse cuidado aqui é feito pelas minhas filhas, pela minha mãe, todo mundo em casa colabora, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai diminuir o número de pessoas infectadas, né? Não deixe o mosquito da dengue se criar e espante também doenças como zika e chikungunya. E atenção! Fique atento aos primeiros sintomas que são febre, moleza no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, coceira forte, manchas vermelhas, náuseas e vômitos. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue!